Oi e no vídeo de hoje, não sei o vídeo de mais um vídeo e no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui no Roblox, no Cube at Cube Que é um jogo que eu adorei, adorei mesmo, gente Que basicamente é um jogo que ele é parecido, ele é a mesma coisa que o Agarrio Só que como vocês sabem, o Agarrio é redondo, agarrio.eu, eu não sei, o Agarrio é redondo E aqui é o Roblox que é tipo cubo come cubo Eu já já vou mostrar como é que é E, gente, tem várias inscritas aqui já entrando No final eu vou mandar um beijo Então, bora pro vídeo Então, gente, vamos começar aqui escolhendo a cor Na verdade, ele não escolhe A gente tem que tentar na sorte Então, 3, 2, 1, e cliquei Eu sou vermelha Tá, deixa eu avisar todo mundo aqui que eu sou vermelha Eu, eu sou vermelha Ai, meu Deus, a Rafa Ai, meu Deus, sai, 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 sai Gente, basicamente A gente tem que pegar os cubinhos Que tão pelo mapa E a gente não pode morrer Que tem os cubos, conforme a gente come A gente vai ficando maior Enquanto a gente fica mais maior, fica mais fácil de a gente Comer as outras pessoas, basicamente isso Aqui, ó, tem um cubinho E a gente já tá crescendo Aqui é mais um cubito Só que Enquanto a gente tá pequeno, a gente tem que pegar aqui Esses pequenos, porque senão a gente morre Se a gente for tentar pegar alguém, né Uh E o pior é que a gente não pode É mexer a visão, nem nada É assim só Aqui é alguém Galaxi Acho que não é inscrita Mas vamos sair de perto, né Deixa eu comer aqui minhas comidinhas Meus cubinhos Acho que eu consigo comer ela, gente Comi Eu acho que ela era inscrita, gente Consegui comer Tá, clicando em espaço A gente divide o nosso corpo Caso a gente precise Mas no caso eu não quero fazer isso Porque é muito arriscado E a gente não cai, tá Do mapa aqui, ó Uhul Ai meu Deus, vamos lá Comendo, comendo Cubitos Nossa, gente Eu já tô com 41 pontos Eu quero pelo menos ficar com 100 pontos aqui Não sei se a gente vai conseguir Nossa, tem muito ponto aqui Meu Deus do céu Eu acho que eu vou conseguir Ficar com 100 pontos, gente Daí a gente vai dobrando Nossas metas Acho que agora eu já tô Num tamanho bom Pra comer alguém Ai, eu não Eu tô entalada Aqui, ó Ah Sou grande demais Sou grande demais Para essa floresta Ok, vamos pegando aqui Tem alguém ali Bom, não chegar perto de mim Ai, é a Galaxe Eu acho que é a Galaxe Volta aqui Aqui, aqui, aqui Eu não sei se tem só esse mapa aqui Ai, gente Eu tô presa Eu tô entalada aqui Melhor eu sair dessa floresta Aqui, a Letícia Letícia, Letícia, Letícia Letícia Tá fugindo de mim Deixa eu comer Vem, Letícia Gente A Letícia tá fugindo E tipo Quanto mais a gente cresce A gente vai ficando mais lento Então Corre, corre, corre Corre, corre Vamos pegar Vamos pegar, vamos pegar Meu Deus Vem, 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 vem Ah, não Quase Ela me debrou Ela me debrou Vem, vem, vem Ah, tá difícil A gente tinha que pensar Ela num cantinho Letícia Por que tá fugindo Vem tirar um print Ah, gente Tá difícil A Letícia Que tá fugindo Eu tô desistindo Já da Letícia Não Eu vou pegar Eu vou pegar Eu peguei Peguei, gente Eita, aquele ali é maior que eu Ou aquela ali Eu não sei Meu Deus É melhor eu vir pra cá Vamos pra praia Aqui tem uns prédinhos Aqui, 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 aqui Não, eles vão conseguir fugir Na verdade é uma pessoa Só que ela tá duplicada E tem alguém ali no meio Que eu não quero Meu Deus Eu não quero nem chegar perto Porque senão não vai dar certo Chegamos na praia Um cubo andando no mar Tudo bom Meu Deus Tá, vamos pegando aqui os cubitos De boitas E vamos lá, gente Oi, gente Tudo bom? Vamos Deixa que eu vou Não Esse aqui não Eu sou maior que ele Não, mas eu vou pra esse cubinho aqui Turquesa Obrigado Acho que era inscrita Os inscritos vêm para mim Todos vêm para dentro da Nossa raça quadrada 2018 2018 Gente, socorro Tá cheio de gente aqui E esse laranjão Comeu uma parte minha E meu Deus Corre, Galaxe A Galaxe foi comida Gente, corre Corre Eu tive que duplicar eu Porque senão Eu ia ser comida inteira Pelo menos eu tô viva aqui Tá, ele desistiu de mim Aqui a Galaxe Comi a Galaxe Vamos ver aqui Ah, gente Eu tava quase chegando A 200 pontos Ai, meu Deus Sai daqui Sai daqui, Natasha Não, 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 não Sai Isso, bateu na árvore Bateu na árvore Pode, pode Não, não, não Não, sai Sai, sai Sai, sai Sai, sai Não, não, não Corre Meu Deus Corre Eu tô fugindo, gente Eu vou conseguir fugir Cadê as inscritas? Ai, meu Deus Eu vou ser acertada aqui Meu Deus Já era Meu Deus Socorro Sai Sai correndo E agora Eu vou ter que juntar Os pontos de novo Gente Eu sou Eu sou um bebezinho Olha aqui Alguém Deixa eu comer Aí Olha quem eu achei Aqui O Renan Eita Comi o Renan É o quê? Gente Olha o tamanho Desse aqui Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não, isso aqui não é uma pessoa É uma nuvem Gente Já era O Cubão tá atrás de mim O Cubão O Cubão Gente, eu tô cercada pelo Cubão Já era O Cubão me comeu Ai, gente Mas vamos lá de novo Gente, socorro A Letícia tá atrás de mim Foge da Letícia, gente A Letícia tá grande A Letícia Não, Letícia Tu não vai me comer Não Eu sou Eu sou Eu sou A Natasha Panda Não come Eu não Gente A Letícia tá atrás de mim Socorro Meu Deus Eu sou um bloquinho Cor de pele Sai Ela tá correndo muito rápido Não vale Não gostei Meu Deus Aqui, ó Eu quero Letícia Não, não, não Não, não Sai daqui, Letícia Bate na árvore Bate na árvore Ai, meu Deus Uhul Deu Eita, eita, eita Eita, Letícia Se foi Bem feito Foi correr atrás de mim Morreu Gente, olha o tamanho desse Meu Deus Aqui, ó Comidinhas pra mim Comer Uhul Vamos comendo Gente, o cubão tá atrás de mim Eu preciso me enfiar nessa floresta Aí, consegui Acho que aqui pelo menos ele não consegue Entrar pra me pegar Eu vou ficar aqui nessa floresta Aqui comendo Já que aqui Os grandes não conseguem entrar Mas também eu posso ficar presa aqui, né, gente Meu Deus Melhor não Ele tá indo do outro lado lá pra me pegar Meu Deus Aqui, ó Comidinha Pro meu cubo crescer Eita, tem alguém ali Ou tinha, né Porque a pessoa acabou de sair correndo Meu Deus Gente Vem cá, vem cá, vem cá Virar minha comida Aí, comi, gente Comi Vamos passar aqui Eita Ele tava ali Ele tá ali Meu Deus Ui, gente Eu sou muito gorda Para esta floresta Eu tô presa aqui já Meu Deus Gente, eu consegui sair da floresta E eu vi que tem uma escrita ali Meu Deus O cubão O cubão O cubão O cubão, gente Corre Meu Deus Meu Deus Meu Deus Corre Eu vou pegar você, Bela Volta aqui Meu Deus Meu Deus Gente, quase Eu quero pegar a Bela E eu vou pegar a Bela Lá, lá, lá Vem, Bela 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 Ô, Bela Vem cá, Bela Eu vou pegar ela Eu vou tentar Eu vou tentar fazer isso Meu Deus do céu Meu Deus Gente Quando eu falo que eu sou burra Não é brincadeira Mas, gente Eu vou ficando por aqui No vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Fantástico E, gente Eu vou mandar um salve Aqui para as inscritas Que jogaram aqui comigo Que foram MeGamers Letícia Guetti Crazy Gamers Guilherme Thiago Panda Fofos 8 Galaxy Girl BR Karol G Frecreativa Pikachu Zaki Rose Muito Fofa Sarinha Manigirl TK Jefferson Ahn Meu Deus Tá mudando muito aqui Jujubinha Sarinha Manigirl Bela Kawai Letícia Grande Bruna Gomes BG BG Yasmin Underline Cupcake Didi Unicórnia 4 Lara Marmotinha Bibi Tam Manu Underline Coz de Gamer Fer Criativa Acho que eu já falei Deixa eu ver aqui no chat A Leleuni A Dominguta E... Deixa eu ver quem mais que tá aqui Cristal Beatriz Fofacult E acho que é só, gente Tá mudando muito aqui Os negocinhos do chat Mas um salve Um beijo pra todos que jogaram comigo É isso E fui